Estamos aqui em frente a nossa capineira de BRS Capinha Sul Observe como está muito bonita, uma rebrota muito boa e um verdoso acima da média A você que pensa em adquirir essas mudas ou que já tem e o seu capim não cresce Ou ele não rebrota bem, hoje eu trago para vocês um segredo Não sei se pode dizer nem se é um segredo É uma forma simples e prática que você não vai gastar um real E você vai ter uma produção como essa que você está vendo aqui É claro, se seu solo for pelo menos um pouco bom Se não for um pouco bom, eu recomendo que você faça uma análise de solo E veja o que mais necessita no seu solo Se é calcalho, se é algum outro adubo químico Observe aqui como está de fora a fora, vocês observando Esse é o tubo BRS Capinha Sul Qual o segredo, Diego? Aqui, se eu falar para vocês que esse rebrota é uma rebrota 100% natural O que quer dizer isso? Ela foi plantada com adubo orgânico Está sendo adubada com adubo orgânico E a gente só está fazendo os manejos de corte e adubação constantemente com o adubo das ovelhas Porque esse capim todinho que vocês estão vendo aqui é para o consumo dos ovinos Então eles se alimentam do capim, eles fazem as fezes As fezes ficam pelo menos 30 dias fermentando e eu jogo novamente na capineira Então o círculo constantemente corta e volta novamente para a capineira E sempre aqui na propriedade estamos conseguindo uma rebrota, uma produção a cada corte melhor ainda Agora eu vou mostrar também uma das coisas que você pode estar fazendo na sua propriedade Que pode estar tanto economizando água, aumentando a produção e deixando seu solo bem mais rico em nutrientes Quer ver qual é esse procedimento? Acompanhe esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo E vai colocar também na sua propriedade Não basta você só assistir Coloque em prática, faça o teste E daqui 3, 4 meses volte aqui no canal e fale Deu errado, deu certo, Diego Porque assim nós crescemos o conhecimento A gente tem que colocar em prática Então vamos ver o que eu faço aqui E o que eu recomendo a você também fazer na sua propriedade Aqui nós temos uma rebrota Que já foi feito o procedimento que eu vou mostrar a vocês aqui agora Perceba bem Que é de fora a fora O capim está rentinho Está vendo? Isso é uma prova que o solo da terra está bem nutrido E ele está crescendo de uma forma só Observe como estão as toiceiras Olha a quantidade de broto que tem Prova que a produção está aumentando E aqui nós temos um corte recente Pouquíssimos dias que foi cortado Mas perceba o plantio roadinho Ó E já está fechando 1,20m de uma toiceira para a outra Já perceba que as folhas estão bem juntas, né? E isso aí está enrolando, Diego Qual o segredo? Calma lá que a gente chega lá, né? A gente já está mostrando para vocês verem como funciona Também a mesma coisa, ó Fora, fora A gente entrando um pouco para dentro Eu acredito que vocês já estão percebendo, né? O que está acontecendo aqui Olha o solo Olha esse solo como é que está Explica, Diego, o que é isso? Ó O adubo das ovelhas Já está bem Um espécie de decomposição bastante alto Está vendo? As partículas já minúsculas Ó No solo De fora a fora Camada morta Do próprio capim Que eu cortei da outra vez Resto de palha Como vocês observam Resto de ração Que sobra no coxo Do próprio capim Em vez de você queimar Jogar fora Está aqui, ó Virando adubo E olha para vocês Vê a quantidade De matéria orgânica Que tem nesse solo Olha isso Percebe bem? Isso aqui tudo Vai virar adubo E como eu vou ganhar nisso, Diego? A planta O capim Como toda outra planta Ela necessita De ser alimentada Porque ela vai estar no solo Cada coxa que você cortar Ela vai sugando o solo Nutrientes Para crescer Porque senão não cresce Se o solo Não tiver nutrientes Ela vai ficar atrofiada Não vai desenvolver Então o que que Quer dizer isso? Isso você faz Com adubação química Ou com adubação orgânica Se o seu solo for bom Mesmo que o seu solo For ótimo Ao longo do tempo Ele vai ficar Ficando fraco Então você tem que Estar constantemente Fazendo isso É nutrindo o seu solo Porque seu solo Bem alimentado A planta Volta sim Você nunca Vai faltar capim Isso é Qualquer cultivo E aqui O que que eu ganho Com isso? Eu ganho A matéria orgânica Que está Vindo nesse solo Aqui Um adubo De ótima qualidade Um adubo Não tem melhor Do que esse Eu economizo água Por que eu economizo água? Porque o solo Não consegue penetrar Diretamente na terra Antes de fazer isso Ele bate no capim No resto de matéria Orgânica Que tem aqui Então eu economizo água Consigo melhorar O meu solo Aumenta a minha produção O meu capim Fica bem nutrido E você só tem a ganhar Seus animais Sempre vai ter Um capim verde Como esse Então eu tento Passar aqui Eu bato na tecla Constantemente A vocês Que é produtor Ou que pensa em criar Ou que tem uma capineira Que pensa em plantar Tem coisas Que você não precisa Gastar nada Você tem tudo Na sua propriedade Um adubo Como esse Que muitas pessoas Jogam no fundo de quintais Joga em qualquer lugar Joga nas suas plantas Deixe em um período De 30 dias 40 dias 60 dias Curtindo né Para que ele faça A fermentação E joga nas suas plantas E você verá Um resultado De como De como Vai melhorar As suas plantas Não tenha dúvida Disso Aqui nós estamos Na prova Prova viva Melhor do que isso Olha isso Que maravilha De rebrota Então eu tento Passar isso para vocês Sempre aqui no canal Ouça o meu raciocínio E coloque em prática Se vai dar certo Você volte aqui no canal E fale Sem problema algum Pode criticar Mas eu quero que você faça Primeiramente Antes de criticar Demonstre a sua propriedade E veja como Você também pode estar Fazendo esse processo Olha para vocês verem Isso aqui É no período de seca Nós temos Nós estamos No período de seca Nós começamos a seca agora Perceba bem Olha a vegetação Como já está seca Está vendo Nós já estamos Sem chuva Aqui mais de quatro meses Que estamos sem chuva E ora para vocês verem A não ser que ele pede De mato Que é verde Naturalmente Mas o restante É tudo seco E eu falo para vocês Seguindo que dá certo sim Aqui também Nós temos um problema De água muito grande Nós temos Não temos barragem Não temos tanque Suficiente para jogar água Para abaixar Isso aqui Isso aqui é molhado Com água Tipo Satesiano Uma água salobra Não dá para beber Aquele tipo de água Que você Faz um arroz Não precisa colocar em sal E essa água Você tem uma noção De como é salgada Se eu molho muito As plantas Queima Então tem que Saber dosar Tem que saber Molhar certinho E se Nosso capim Não estiver Benutrido Ele acaba morrendo Então É uma prova Muito importante Que você consegue Também essa propriedade Olha para você Vê como é que está Bem adubada E aqui o próprio capim Que eu cortei Sobrou aquelas palhas De você queimar De você fazer aquilo tudo Joga em suas plantas Deixe aqui Depois você vai ter o resultado Porque a planta Ela vai absorver isso Com algum tempo Ela começa a absorver E ela vai te Retribuir em dobro Então cada cor Na propriedade A gente consegue Está praticamente Dobrando na produção É um capim De ótima qualidade É um capim Que tem uma proteína Muito boa Os animais gostam bastante Mas com qualquer outra produção Se você não cuida Ele pode ser o bom Que for Ele não vai produzir É isso Se aqui não joga água Ele não cresce Se você não adubar Ele não cresce Então são pequenos detalhes Que eu tenho certeza Que você colocando em prática Vai dar certo Olha aqui Olha do meu lado A mesma coisa Capim aço berço também Já está quase Em um ponto de corte Quase em um ponto de corte Aqui Olha a dúvida das ovelhas Aqui Aqui era tudo adubo Estava aqui descansando Fazendo a fermentação Já joguei quase tudo na capineira E falta um restante Olha Para vocês verem Como é importante Esse aqui é adubo Olha para vocês verem Adubo Olha o capim Como é que está Perceba bem Olha a folha de capim Como é que está bonita Olha isso Bem nutrido E isso Tudo É através do aprisco Né Reste de comida Que eu falo para vocês Olha aqui Olha isso Aqui está misturado O resto de capim O resto de tudo E está aqui o resultado Na sua frente Então se você gostou do vídeo Ficou até comigo Até agora Você é novo por aqui Tem interesse em ver Muito mais vídeos A respeito desses assuntos Convido a você Me dá uma oportunidade Se inscrever aqui no nosso canal E acompanhar nossos vídeos Nós temos vídeo Toda semana para vocês Vídeo Tchau Tchau